E aí, gente! O vídeo de hoje é um vlog pra acompanhar o dia de fotinhas da Júlia no ensaio de acompanhamento. O acompanhamento de quatro meses, a gente já fez o ensaio Newborn, né? Que era um ensaio, assim, com ela mais dormindo, né? Mais quietinha, que ela tava bem novinha ainda. E agora, com quatro meses, tá, assim, mais divertido, né? Ela vai tá rindo. E a intenção é acompanhar o crescimento da Júlia, as fases diferentes, né? A gente quer guardar esses momentos tão especiais do crescimento da Júlia até um ano. Se você ainda não é inscrito no canal, é novo por aqui, se inscreva, aciona a sinetinha pra ficar por dentro das novidades e não deixe de curtir o vídeo. Vambora com a gente? Hoje nós vamos mandar mais três beijinhos seguindo a ordem dos pedidos dos beijinhos, que tem muitos pedidos fofos de beijinhos, né, filha? E o primeiro vai pra Samila Noronha, que tá sempre aqui no canal comentando, com comentários fofos. Manda beijo fofo pra ela. Beijo! O outro beijinho vai pra Júlia, que é a charada nossa bebê do canal O Mundo da Júlia. Manda beijo! Beijo linda! E o último beijinho vai pra Vânia Santos do canal Mãe de Três, Vânia Santos, que também tá sempre por aqui comentando. Beijo pra você e pros filhos! E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no mesmo fotógrafo que a gente veio da outra vez fazer o Newborn, né, o Vicentinho em fotografias. E a gente vai começar daqui a pouco. Primeiro a gente vai dar uma mazinha pra ela, né, dar o tempinho dela, pra ela relaxar antes das fotos. E depois a gente vai começar. A Júlia tá aqui no colo do papai. E aí, linda! E aí, boneca! Dormiu a viagem toda, então, agora eu acho que ela tá tranquilo. O que você tá conversando? Você tá conversando? Mas, gente, quanta agitação! Esse negócio de estranhar o lugar comigo não acontece não, mãe. Não estranho nada não, filho. Será que é que eu adoro passear? Adoro ver coisa diferente! Tá conversando? É verdade? Quem te contou isso? Foi quem te contou? Foi quem te contou? Meu Deus! Tá tão linda! Ih, bebê! Ih, bebê, mais de lila do titio! Ai, que gostosa! Gostou! Eu sou muito feliz, fala! Quem é bebê, papai? Quem é? Quem é princesa? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Gostosa! Gostosa! Gente, ela tá muito fofa! Graças a Deus, tá rindo muito nas fotos! Ela tá muito gostosa! Ela adorou os tios! Tá rindo, tá sendo super fácil tirar as fotinhas dela! Gente, a gente tá fazendo foto de acompanhamento da Júlia Ela tá com quatro meses E eu vou fazer o acompanhamento dela de quatro, oito e um ano Na verdade, eu vou fazer um pouco antes de um ano Pra eu aproveitar as fotos pra festinha dela, né? E assim, ela tá se divertindo muito Ela tá rindo muito Tá muito feliz de estar aqui Ela adora passear, como eu já falei pra vocês Eles brincam muito com ela E ela ri muito É muito legal a técnica que eles têm de fazer rir Pessoas estão ficando lindas, muito fofas Queria visita? Ah! Tá paritinho? Tá risonha? Show, hein? Tô foco, tô grafando É, papai É, papai Que coisa mais linda do Tietinho! Deixa o tapete Que linda, papai Que coisa mais linda do Tietinho! Pau, pau, tapete Que coisa mais linda do Tietinho! Graduate do Tietinho! Fala que pilinda do Tietinho! Mamãe, 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 mamãe. Então gente, o ensaio já acabou, durou cerca de 1 hora e 15 minutos, a Júlia colaborou bastante, mas assim, no finalzinho ela já estava cansada, queria dormir, daí ela começou a chorar um pouquinho. Mas assim, é normal né gente, criança tem disso né, mama, dorme o tempo todo. Foi bem legal a sessão de fotos, eu gostei bastante e o resultado assim ficou muito fofo, ele me mostrou as fotos na câmera né, eu coloquei pra vocês algumas fotinhos pra vocês verem. Pelo jeito vai ser bem difícil de escolher porque tem muita foto fofa. Eu estou me despedindo agora de Vitória, que é uma cidade que eu amo demais, uma cidade linda, que é a capital aqui do Espírito Santo, é aqui que eu faço as fotos da Júlia. E fica assim, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir o vlog do ensaio Newborn, eu vou deixar aqui no final pra vocês, na tela final. É só clicar em cima do vídeo pra assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.